Beleza? E aí, tudo bom? Aqui, ó Esse aqui Acho que tem na base De uns 30 30 anos, 32 anos Tá comigo Passatinho aqui, ó Esse aqui também foi minha infância Ganhei 85, 86 Esse aqui era Era um giroflex Ele estava girando assim Não sei se funciona ainda Eu nunca testei Esse aqui Eu tinha a coleção completa dele Esse aqui ainda funciona Só que esse aqui é a betoneira, né? Ele funciona apertando esses botões aqui, ó Da estrela, o caminhãozinho da estrela Tá inteirinho esse aqui, ó Acho que já me ofereceram 200 reais Esse aqui eu nunca vendi Mentira Aqui, ó E 95 Isso aqui Quando lançou Aqueles 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 Somzinhos portátil, né? Comprei até em camelo Esse negócio aqui Muito legal também Esse aqui também Da estrela O Snoopy, né? Aí, ó Tá bem danificado Mas tá inteira Esse aqui também, ó Da deflicção Nem funciona mais Também da estrela Caixinha da Fanta Caixinha da Fanta Tem até um ainda Que é a coleção completa Mas Sei lá Perdido Conforme o tempo Olha, quem lembra disso aqui Antigo pra caramba também Anos 80 Esse aqui é um dos mais novos que eu tenho Pode ver que eu nem tirei da embalagem É o Diego Da Era do Gelo Faz mais de 5 anos que eu tenho ele também Mas tá na embalagem Nunca tirei Queria Aí tem a coleção da Coca, ó Né? Muito bom Esse aqui, ó Das Olimpíadas Em 96 Antiguinha também A bola Tem dinheiro também, ó Cruzeiro Cinco Cinquenta mil cruzeiros Tem outros brinquedos aqui, ó Nostalgia aí Pra mostrar pra vocês Quer lembrar aí De alguma coisa Se você tem Teve Ou tem ainda Esses brinquedos Dá um like aí Ativa o sininho aqui E se inscreve no canal, por favor Pra ajudar aqui Beleza? Valeu Abraço E aí Tchau.